People get ready right, I know here we come Can't wind up your ears and I'll give me some It's cause a big bass alongside a Nissan Bata, he put dirty bata, he put dirty bata, he put dirty bata He put dirty bata, 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 he put dirty bata Olha quem tá vindo ali E aí Hollywood, fala pra ele o que eu faço E pô, e pô Essa novinha já transa Essa novinha já transa Quero você de quatro Quero você de quatro Vou botar camisinha Pra comer essa novinha, eu vou botô, botô, botado O que eu não peco a linha, o que eu não peco a linha O que eu não peco a linha, vou botô, botô, botado So like fish in a combination Round things in a New York and in a London Holy food, how long? Number one, each one Tell them, say I eat and run Olha quem tá vindo ali E aí Hollywood, fala pra ele o que eu faço Essa novinha já transa Essa novinha já transa Essa novinha já transa Essa novinha já transa Quero você de quatro Quero você de quatro Quero você de quatro Pica de, pica de, pica de quatro Quero você de quatro Quero você de quatro Pica de, pica de, pica de quatro Vou botar, vou botar, vou botar camisinha Pra comer essa novinha, eu vou botar, vou botar O que eu não peco a linha, o que eu não peco a linha Putio no pro qualia Bobo 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 Tabo So light face in a combination Long things in a New York and in a London Holy food how long? Number one it's a band Tell them say I eat and run Podsum E-puh-puh-dee Podsum E-puh-dee 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 Podsum